A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar Caminhando por todos os mineiros e mineiras Olá, amigas e amigos! Nós vamos conversar mais um episódio do nosso podcast Voz Ativa. E hoje vamos fazer um pouco diferente. Vamos falar, sim, do Brasil, de Minas Gerais, das nossas questões, mas vamos falar também de arte, de cultura, de música, de coisas boas. E eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida, que vocês certamente conhecem, minha querida amiga, artista preferida de todos nós, Fernanda Takay. Uma alegria ter ela aqui, viu, Fernanda? Obrigada! Meu chará querido! Isso! Nós compartilhamos o nome e eu tenho uma filha, Maria Fernanda, que também compartilha o nome com a Fernandinha. Bem, Fernanda, eu quero começar falando um pouco de você. da sua história. Não sei se todos sabem, a Fernanda nasceu no Amapá, em Serra do Navio. O pai dela era geólogo, trabalhava numa mineração e ela viveu lá no começo da infância. Depois esteve na Bahia um tempo, também por causa do trabalho do pai, e finalmente veio para Belo Horizonte com oito anos, por aí, né? Ia fazer nove, já. Ia fazer nove. E desde então tornou-se uma mineira de adoção e de coração, né? Então, essa é uma história, digamos assim, ai, casou-se aqui com um mineiro típico, nosso querido amigo João Olhoa, que é de Paracatu, e tem uma filha mineira, que é a Nina, agora já com 18, 19 anos. Enfim, mais mineira impossível, né? Mas eu queria começar te perguntando uma coisa curiosa para mim, e acho que para todo mundo. Você sonhava em ser cantora quando era menina? Menina, menina mesmo. Seis anos, sete anos, a idade da minha filha, por exemplo. Eu, na época, sonhava em ser maquinista, dirigia um trem, passava uma linha férrea perto da minha casa, eu via os trens passando e achava aquilo fantástico. Evidentemente, não fui maquinista. Você sonhava em ser artista e ser cantora? Então, eu não sonhava, engraçado assim, sempre gostei muito da música, mas para mim a carreira artística era improvável, porque eu não tinha o exemplo na minha família, de ninguém que fosse músico, que fosse cantor, ou mesmo o escritor, sabe? Não era das lindas das artes. Não tinha, assim, achava que isso era um dom, que é realmente um dom, mas que acontecesse muito raramente e que eram poucos escolhidos para isso. Depois é que eu fui tendo discernimento que existe toda uma gama de envolvimento com as artes, que não necessariamente é daquelas pessoas que estão ali sempre nos holofotes, né? Isso é a nossa cadeia produtiva da cultura, né? Que é tanta gente que precisa fazer. Mas eu pensava na música e me dedicava à música como um momento muito bom para mim. Me fazia bem pegar o violão, tocar, tirar as músicas que eu ouvia no rádio. Mas isso já adolescente? Não, isso pequena mesmo. Assim, porque quando eu vim para Minas, eu comecei a estudar violão. Ah, é? Com nove anos? Com nove anos. Olha, que interessante. Inclusive, uma história bem bacana, assim, porque foi a música que me ajudou a me integrar nessa nova realidade de Minas. Porque eu vinha de Jacobina, falando, consultar completamente baiano para uma criança entrar no meio do semestre, num colégio, você falando baiano. Então, assim, eu ficava assim, nossa, eu sou muito diferente, né? E eu tinha esse sobrenome, Itakai, que já era diferente. Meu pai era japonês, aí ele me buscava na escola, as pessoas ficavam olhando para ele. Ah, mas você não é japonês? Eu falei, é porque meu pai é filho de japonês, minha mãe não, eu sou mestiça, né? Que a gente fala. Então, foi um momento, assim, e o frio que estava. Eu vim no inverno, né? Imagina, você vindo da Bahia, chegar no inverno... Pois é, chegando com todas essas coisas, assim, né? Falta de climatização, assim. E eu fiquei muito... Eu acho que eu fiquei muito fechada, assim. Então, a minha mãe, sabendo que eu gostava de música, já de ouvir música, colecionar fita cassete, ela descobriu, junto com meu pai, uma aula de violão perto de casa. E aí você começou? E aí eu comecei no violão, e a música me ajudou, as pessoas vinham falar comigo por causa da música, não porque eu era diferente. Olha só. Por causa do meu sotaque, ou porque eu era japonesa, sei lá. Olha só. Então, assim, isso acho que sinalizou que a música era uma coisa muito boa e que eu tinha que tê-la na minha vida sempre. Mas eu não imaginava ser uma pessoa famosa, estar conhecida, cantar. E, a partir daí, a coisa andou, né? Eu acho que cuidar da música desse jeito, como musa inspiradora, de vida em geral, fez com que acontecesse tudo de uma forma natural. Então, assim, na escola eu tive banda, na faculdade, na Fafiche, antes do Patoful, eu já tinha, mantinha uma banda com amigos. E, quando chegou o Patoful, eu acho que, de alguma forma, foi acumulando experiências nas músicas boas e sem cobrar da música um, sabe, de cara ter uma carreira, fazer sucesso. Então, assim, acho que quando aconteceu o Patoful e a gente teve uma exposição e foi muito ouvido, muita gente escreveu sobre o Patoful, acho que a música me deu de volta, sabe, esse acúmulo de coisas boas, assim, de uma vez só. Veio de presente. Eu acho que sim, acho que sim. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre a música e sobre o Patoful e a sua trajetória, mas eu queria perguntar uma outra coisa. Você se tornou mineira, Belo Horizontina, eu acho que deve ser uma das artistas mais identificadas com a nossa cidade, né? Eu tenho um carinho muito grande por Belo Horizonte, você sabe disso, eu fui prefeito aqui, trabalhei muito tempo na prefeitura, mesmo antes de ser prefeito, sou nascido, criado aqui, não tem toda uma história. e eu queria te perguntar uma coisa assim que eu sempre pergunto para as pessoas, me diga aí uma coisa que te agrada em Belo Horizonte e uma coisa que não te agrada. Digamos assim, uma coisa que você fica feliz, um lugar, um evento, uma situação e outra que te deixa triste na nossa cidade. Eu acho interessante ouvir isso de você. O que eu gosto de Belo Horizonte é essa coisa que a gente se conhece, todo mundo se conhece, para o bem e para o mal. Sabe, assim, você, para mim, a cidade hoje, eu morando aqui há tanto tempo, eu mapeei muito bem todos os lugares, assim, eu dirijo em Belo Horizonte tranquilo, para tudo quanto é canto, se me mandar ir para um lugar que eu nunca fui, eu vou sem medo, assim, porque eu já sei como chegar ali, entendeu? Mesmo se o Waze sai o satélite, cair, eu consigo chegar. Você consegue chegar. E, assim, eu conheço muita gente de muitas áreas diferentes, assim, e gosto dessa sensação de a gente ver que os belo-horizontinos ou as pessoas como eu que escolheram morar em Belo Horizonte é um time extremamente competente, sabe? Muito, muito. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui e recorrer a essas pessoas aqui todas. Por exemplo, no meu caso, um exemplo simples, né? Quando eu vou fazer um show, um disco, aqui em Belo Horizonte eu encontro gente incrível de design, de figurino, de cenário. Então, assim, isso é muito gostoso. Me sinto muito orgulhosa e adoro estar em Belo Horizonte e falar vamos fazer uma reunião aqui em Belo Horizonte com as pessoas daqui. O que eu não gosto de Belo Horizonte é acho que a gente tem um descaso muito grande com a mobilidade urbana, sabe assim? É verdade. Eu hoje tenho, tendo essa filha de 18 anos, eu vejo hoje ela indo para estudar, indo para o campus. se a gente tivesse uma capilaridade maior, ela ali, a gente ainda mora perto do campus, mas eu vejo todo mundo, o entorno, a cidade toda sofre com isso, de não ter um metrô. É verdade. Acho que eu falei isso com você na época que você era prefeito ainda, você lembra? Eu falei assim, nossa, Fernando, a gente precisava ter esse cuidado com a... Com deslocamento. Com deslocamento e através disso você inserir essa coisa do coletivo, de você deixar o carro em casa e poder usar o transporte público, que a gente experimenta em tantas outras cidades, não só do mundo, mas aqui do Brasil, você vê. Então, eu acho que Belo Horizonte merecia, pelo tamanho que ela tem, esse cuidado. Um sistema de transporte de massa, do coletivo, mais humanizado, mais cidadão. E que incentivasse você, por exemplo, deixar seu carro em casa ou você pegar uma bicicleta e andar até uma estação deixar a bicicleta lá e fazer o transporte maior, sabe? Aí me remete a uma terceira questão que aí sim eu quero puxar porque tem a ver com você diretamente. Você falando de mobilidade urbana, eu me lembrei do Japão. Eu fui ao Japão só uma vez, a Tóquio e, se não me engano, a Osaka também, mas já tem muitos anos, fiquei lá só uma semana, fiquei encantado, imagina. E você já foi sete vezes, se não me engano, ao Japão. E tem ascendência japonesa, fala japonês, ou pelo menos eu acho que fala pelo mais do que eu, com certeza você fala. Fala um pouco, sim. Fala japonês. E essa coisa da mobilidade urbana no Japão chama muito a atenção, como é organizado, como é civilizado, digamos assim. Mas eu queria, então, pegando esse gancho, que você nos dissesse aí como é essa história, como é a história do Japão na sua vida, na sua cabeça, na sua cultura, como é que isso te marcou, te influenciou, o que você recolheu dessas suas idas ao Japão? Eu sei que você tem amigos lá, que você tem um público muito fiel lá também, conta para nós um pouco dessa coisa do Japão na sua vida. Eu acho que todos os brasileiros, a gente tem essa mistura na nossa família. No meu caso, foi essa mistura do Japão com Portugal também, porque o pai da minha mãe era português, então, assim, tem esse outro lado da minha vida. Tive a oportunidade de visitar Portugal também e aqui em Minas a gente reconhece muito de Portugal. Muito, muito. Então, assim, de alguma forma, a história de Portugal com o Brasil para a gente já é uma coisa que a gente já reconhece mais. Já incorporou, não é? Mas o Japão, para mim, só me bateu forte quando eu fui ao Japão a primeira vez, porque os meus avós, quando eu estava na casa dos meus avós, convivendo com eles, os japoneses, e a minha família toda japonesa, era uma coisa assim. E os seus avós vieram do Japão? Vieram do Japão criança. Sim. E moraram dentro das colônias japonesas no interior de São Paulo. As primeiras colônias de café, não é? Exatamente. Eles cresceram japoneses morando no Brasil. Então, era muito fechada a cultura. Ainda no episódio da Segunda Guerra, quando foi... Na época, não podia ter nem escola mais japonesa dentro das colônias, houve... Houve uma restrição grande. Então, acho que houve uma ruptura desse Japão para as novas gerações. Então, meu pai, como filho mais novo, ele já não aprendeu a ler e escrever. Ele falava um pouco, mas não aprendeu a ler e escrever. Em japonês. Porque meu pai nasceu em 1944. Exatamente. Então, ele já teve essa coisa. Não, a gente agora não... É melhor a gente ser... Vamos descobrir que nós somos brasileiros mesmo, a gente não vai voltar mais. Então, ficou com esse negócio um pouco diluído para mim. Quando eu, claro, tinha as tradições japonesas, meus avós budistas, a comida, algumas palavras e tudo mais. Mas, assim, era como se eu fosse passar férias e eu ia mesmo e convivesse com aquela família japonesa. Mas, quando eu fui ao Japão a primeira vez, falei, nossa, a minha família japonesa é assim porque o povo todo do Japão é assim. Eu achava que era a minha família que era só assim. Entendi. Sabe? O jeito de... Até o jeito de vestir, eles mantiveram assim... A minha avó era costureira, ela fazia as roupas. Tinha um corte do Japão da época mais antiga, sabe? Era uma coisa... E, assim, a religião, a comida, o silêncio em determinados momentos, né? A decoração, o uso de luz e sombra, umas coisas que eu falei, gente, essa... É uma cultura toda especial, né? Mas que estava perto de mim e eu não enxergava, assim. Então, quando eu fui lá, eu fiquei com vontade de aprender japonês, porque eu também não falava japonês. Eu só fui... Eu já tinha cantado em japonês, mas não falava japonês. Então, assim, acho que é importante... Eu vejo hoje os brasileiros que têm outras ascendências, até mesmo a comunidade negra, né? Daqui do Brasil, quando você se conecta com as origens, quando você fala assim, não, essa é a minha história também, sabe? É muito importante e te revela tanta coisa da sua própria... Acho que é a sua própria alma, sabe? Essa identidade oculta, vamos chamar assim, que agora está se tornando explícita e que é fundamental, né, Fernanda, para definir o nosso país, né? Quer dizer, o nosso país, no fundo, é isso. É uma miscigenação completa e nós temos que ter muito orgulho disso, né? Com certeza você, como representante do Brasil fora daqui, não só no Japão, mas deve ter tido muitos episódios de ter orgulho do país, né? De ter orgulho de ser brasileiro, da nossa música, da nossa cultura, né? Eu diria que, com tristeza, eu vejo que isso hoje está um pouco dificultado, né? Vamos falar a verdade. É, a gente... Olha, nessas minhas viagens para o Japão, eu já fiz show solo, já fiz show com o Patofu, já fiz shows com orquestras aqui do Brasil que foram para o Japão, cantei com artistas japoneses e tem... E sempre teve essa coisa, o orgulho do Brasil, né? Sim. Principalmente, acho que a Bossa Nova, a Bossa Nova como elemento... Com toda a síntese, né? Assim, sempre foi um grande representante e graças à Bossa Nova também eu fiz várias, né? Facilitou muito, assim, essa minha chegada aos japoneses que gostam de música brasileira, porque realmente é uma música incrível e que continua viva e muito bem, né? Muito bem representada. O Roberto Menescal, o Marcos Vale, o João Donato, todos aí vivos. São eternos. Carlinhos Lira. São meio eternos, né? É, então, e eles estão fazendo show, né? Estão trabalhando. Temos que celebrar essa vida deles trabalhando e nos últimos anos, assim, a última vez que estive no Japão foi em julho de 2019, né? Sim, antes da pandemia. Seis meses antes da pandemia. E eu já tinha aquela pergunta, gente, o que está acontecendo com o Brasil, né? Meu Deus. Assim, como vocês deixaram isso acontecer? Eu falei assim, olha, infelizmente, culpa de nós mesmos, porque mesmo que a gente não tenha votado em determinadas pessoas, é uma democracia, é uma coletividade que nos empurrou para esse abismo. E eu acho que, embora seja muito ruim, a gente tem que encarar como um aprendizado para o futuro, encarar como um erro histórico, né? Desde, eu acho, do impeachment da presidenta Dilma, assim, a gente vem vivendo vários erros históricos e que a gente vai pagar muito caro por isso. Só que, por favor, que sirva para abrir os olhos das novas gerações e daquelas que, na época, embarcaram nisso e que agora estão vendo que é bem caro ao Brasil, né? É, eu gosto de ouvir você, assim, com otimismo, porque eu acho que esse é fundamental para nós agora, né? Esse sentimento de esperança que é possível superar esse momento, né? E aí volto ao Japão, porque tem uma coisa que sempre me marcou muito, é... O Gil tem uma música linda quando ele fala que foi a bomba que criou o Japão da paz, né? Ah, sim, é. O Japão foi vítima de uma das maiores atrocidades que a humanidade já cometeu ao longo da sua história, que foram as duas bombas atômicas, né? Duas armas terríveis lançadas contra alvos civis, Hiroshima e Nagasaki, uma coisa hedionda, né? É claro que a guerra é sempre cruel, mas daquela forma, da forma como foi feita, foi de fato um crime contra a humanidade. E o Japão sobreviveu a isso e criou uma cultura de paz, né? De pacificação, de entendimento, que eu acho que deve ser exemplo para todos nós. Então, assim, inspirado nisso, é que eu acho que a gente tem que cultivar a esperança de nós vamos superar essa atrocidade que está sendo feita no Brasil, com toda certeza, né? E a gente tem aqui no Brasil, talvez, esse fato do Japão, ele foi enorme, mas o nosso problema é que esses fatos que atingem as pessoas, como atingiram lá, atingem as nossas pessoas, nossos brasileiros, cotidianamente, né? É uma tragédia continuada. É, em cada núcleo familiar você tem atrocidades que vão acontecendo ali e que hoje viram notícia, a gente fica sabendo mais, mas isso vem acontecendo há muito tempo, né? as pessoas muito desprotegidas, né? Eu acho que... A violência contra a mulher, a perseguição contra as minorias, né? No Brasil, que foi se agravando, essa agressividade e a tragédia da fome, a tragédia social que agora está explícita no país. Nós tínhamos conseguido superar, né? Nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. Nós vamos falar mais sobre isso e vamos falar de outras coisas boas também logo depois desse intervalo que vamos fazer agora. Voltamos, então, a conversar com o Fernando Atacá e falávamos do Japão, da influência do Japão na carreira dela, na cultura, mas eu queria falar também de Minas Gerais, da nossa cultura mineira, tão rica, tão densa, tão cheia de diversidade, né? e você, como artista tipicamente mineira, sabe disso, viaja o nosso estado, conhece as regiões todas. Me lembrava de uma tragédia que a gente, enfim, enfrentou juntos, que foi aquele episódio terrível lá de Janaúba, quando um cidadão surtado colocou fogo numa escola infantil, você fez um show, me lembro disso, o Pato Fufa com você fez um show lá, enfim, mas isso é só uma nota trágica. A Cultura Mineira, falar um pouco dela, Fernanda, de alguma forma, isso se reflete no seu trabalho, nas suas músicas, como é que você absorve isso? Eu tenho muito carinho pela música de brinquedo, que é os seus dois álbuns da música de brinquedo, e que eu sinto ali ter um pouquinho de inspiração folclórica, um pouco mineira, não sei se é verdade, mas, em geral, como é que isso se reflete no seu trabalho? Ô, Fernanda, eu acredito que a gente seja muito feliz por ter essa diversidade toda no nosso estado. Regional. Regional, essa geografia que é diferente, os sotaques são diferentes dentro de Minas, as comidas, e isso na cultura também. Você veja que na cena, só na nossa cena dos anos 90, vai citar Skank, Pato, Fujota, Quest, Tia Anastácia, por exemplo, quatro bandas pop-rock, nós somos bem diferentes na nossa expressão do pop-rock. E todos mineiros. E todos mineiros. A cena do heavy metal brasileira, por exemplo, com Sepultura, Overdose, se espalhou pelo mundo. Aqui a gente tem as raízes do Congado, a gente tem os nossos violeiros, a música instrumental mineira, o Clube da Esquina, que... Não, esse é imbatível. Nem precisava falar, mas tem que falar, porque é uma escola que influencia o mundo inteiro. Então, isso tudo é muito bom. Acho que em todas as áreas, quanto mais diversidade, mais a gente se entende como humano. E assim, em Minas Gerais tem essa felicidade, tem essa... Eu acho que em alguns momentos, na música do Patofú, a gente coloca o sotaque mineiro no canto mesmo, ou numa canção que eu acho que talvez as pessoas enxerguem como a canção mais mineira do Patofú, que é a simplicidade, que fala, vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. Acho que isso é Minas Gerais. É típico de Minas Gerais. A gente vai entrando na casa dos outros e com o coração aberto, bem recebido, com comidinhas gostosas. Então, é muito bom ser representante dessa cena, com o ciúme enorme, claro, do pessoal do Amapá. de onde eu nasci. Mas, eu acho que as pessoas entendem essa afeição que a gente desenvolve ao morar durante muito tempo e construir uma carreira e uma família num lugar. Então, adoro Minas Gerais. Nunca pensei em sair daqui, sabe? Desde que eu vim para cá, minha família foi para Goiás e eu fiquei. E você ficou estudando e continuou. E casou-se. Exatamente. E não penso... Às vezes, as pessoas me perguntam qual cidade você gostaria de morar? Eu falo, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Onde eu moro. E eu moro. Eu quero uma cidade cada vez melhor para eu continuar morando aqui. E, por falar, então, em trabalho, nós estamos aqui, você trouxe para a gente ver o seu disco novo. Eu posso mostrar para lá? Está aparecendo aí? Será que você vai acreditar? Será que você vai acreditar? Não disse o que você e o João fizeram na pandemia, né? Foi. Produziram em casa. A Fernanda tem um estúdio em casa. Então, tem esse privilégio de poder tocar e gravar na própria casa dela. E esse disco, eu já escutei, lindo, lindo. Tem músicas maravilhosas e tem uma música que deu uma certa polêmica, que, se não me engano, é até a primeira. É. se chama Terra Plana. É uma letra maravilhosa. Recomendo que vocês escutem. Deve estar nas plataformas de streaming, né? Está em todas. É. Terra Plana, que é uma música, se eu falar bobagem, a Fernanda me corrige, que o João fez para a Nina. Foi. Filha deles. E é linda a música. E num dado momento da música, a letra da música diz assim, e se eu te disser, e se alguém te disser que a Terra é plana e não dá mais para viajar pelo espaço, será que você vai acreditar? E deu uma polêmica na internet com esse trecho da música. Então, essa música vem nesse, nesse nosso momento, né? Já há algum tempo, desse negacionismo. Por parte, inclusive, de gente que tem o poder nas mãos, assim, né? Sim, sim, sim. Então, isso é tão incrível que a gente tenha que defender que a Terra não é plana nos dias de hoje. E será que você vai acreditar? Escolhido como título do disco. É justamente isso. Poxa, vocês acreditam em tantas coisas absurdas, tantas coisas absurdas e não acreditam na ciência, não acreditam na tecnologia, na história, no conhecimento acumulado humano durante esse tempo todo. E eu acho que vale a pena, a gente, como criador de cultura, como artista, tocar nesses temas. Porque, através da arte, você sabe, você que é um amante das artes, adora poesia, artes visuais e tudo, a gente consegue discutir os temas... Fundamentais. Fundamentais. Para a civilização. Exatamente. E chama para o diálogo. Exato. E a arte tem o poder de impactar, você gosta ou não gosta, mas você pode discutir uma letra, um quadro ou um filme e falar, olha, você viu, ele está falando sobre esse assunto. O que você pensa disso? Olha, eu penso isso. E puxar essa discussão. Quem sabe a gente puxa um terraplanista para o terrabolismo através dessa canção de uma forma que a gente precisa muito de delicadeza, de educação, de diálogo. de respeito pela diversidade, pela opinião alheia. Uma coisa que me chamou a atenção, eu vou contar esse caso aqui porque ele me marcou muito. E eu estou com um livro aqui na mão que originou o episódio. É esse livro aqui do Laurentino Gomes, Escravidão, não é? Está no volume 3. E uma pessoa me contou que estava na livraria Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro, que é uma livraria clássica no centro da cidade, você conhece, nós todos já passamos por lá em algum momento e chega um senhor, uma pessoa de meia idade, assim, bem vestido, então visivelmente uma pessoa da classe média carioca com o livro na mão, do Laurentino. E pergunta para a livreira, minha senhora, por gentileza, esse livro tem viés ideológico ou ele trata a escravidão de modo imparcial? Eu fiquei estarecido com o cara, falei, como é que é? O sujeito perguntou se trata a escravidão de modo imparcial, imparcial, como assim? Mas nós chegamos a esse estágio de negacionismo, como você disse bem. A terra plana é um exemplo absurdo e esse tipo de coisa, quer dizer, então vamos discutir a escravidão? Sim, mas o escravo também teve seus privilégios, afinal de contas, ele veio para o Brasil sem pagar a passagem, não é? Não cobraram dele a passagem do navio, saiu da África, o que é mais atrasado. Ou seja, meu Deus, onde é que nós estamos? Que país é esse que nós estamos vivendo? Em que coisas desse tipo são possíveis? Mas eu acho, e aí quero avançar um pouquinho da nossa conversa nessa direção, eu acho, Fernanda, que nós estamos num momento, como você lembrou bem, um momento de superação. Nós temos que passar por isso e recolher das lições dessa tragédia que nós estamos vivendo, reconstruir o país, recuperar o nosso orgulho nacional, a nossa identidade. Acho que a cultura tem um papel muito grande nisso, muito forte. Eu vejo que você ficou um tempo, período da pandemia isolada, e agora saiu de novo, começou, lançou o disco. Quais são os seus projetos? Você vai fazer shows agora? Já fez, né? Você está começando a fazer de novo, né? Então, é o que esse disco saiu em 2020, né? Bem em julho, na pandemia ali. Mas, só agora tenho feito algumas datas, mas esse ano, Fernando, é o ano que o Pato Ful completa 30 anos. Olha que beleza. Agora em setembro. Então, é muito importante ter uma banda por 30 anos em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, é mais ainda. Meu Deus, são poucos que conseguiram essa marca, né? E a gente com vontade, comemorando 30 anos e olhando para frente. Estamos fazendo músicas novas, a gente agora, até o final do ano, a gente vai lançar uma nova safra de canções. Enquanto isso, vai ter um show com músicas aí desses 30 anos todos, só o Pato Ful. Tem uma série de shows com orquestra, Ouro Preto. Ah, que beleza. são arranjos orquestrados para as canções bem conhecidas do Pato Ful e outras nem tanto que a gente resolveu tirar de novo ali dos discos que os fãs conhecem, com certeza, mas talvez o grande público não conheça, mas que com a luz da orquestra, sabe, ganham uma outra coisa, uma outra atenção. Entendi. Então, eu acho que a nossa história como banda é feita desse sucesso, mas é feita de muitas outras canções que elas são importantes, que têm temas importantes. Sim, sim. Que desperta essa discussão, essa reflexão. Eu acho importante você registrar os 30 anos porque eu fico pensando, por exemplo, bandas famosas. Uma banda que mais marcou a minha juventude, certamente uma parte da sua também, que foram os Beatles, durou seis, sete anos, no máximo. Nossa, e produziu tanta coisa. E produziu tanta coisa. Agora, 30 anos é um... E, para mim, a marca desse ano, nós vamos completar 20 anos da educação infantil em Belo Horizonte, que foi um projeto que eu comecei quando era prefeito. Teve continuidade nos prefeitos que me sucederam e que me dá um orgulho imenso. Você, inclusive, nos ajudou na época, fez campanha na televisão das escolas infantis e aquilo é uma maravilha. Você pensar que a criança de baixa renda, criança de família carente, tem o mesmo grau de cuidado, de educação e de cuidado das nossas crianças, das crianças da classe média. Eu acho que isso é o caminho do futuro do Brasil. Então, tenho muito orgulho de ter feito parte disso. Mas, falamos do futuro, quero, então, te fazer uma pergunta, já caminhando para o encerramento aqui da nossa conversa, que eu sempre faço para os convidados aqui. E aí, a sua pergunta tem que ser na sua área, que é a área cultural, de artes e tudo. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, muito trágico no Brasil. Houve esse questionamento, não questionamento não, a destruição dos mecanismos de financiamento da arte, esse questionamento da Lei Rouanet, tudo isso abalou muito o modo de trabalho, as características de produção da arte. Mas não é disso só que eu quero te perguntar. se você tivesse o poder de definir uma prioridade, mexer em alguma coisa, não pode ser duas nem três, tem que ser aquela mais importante, na área cultural, especialmente isso. O setor público pode ajudar, não pode, deve, como é que deve ser? O que você faria? Se você tivesse... E aí, eu estou lhe perguntando isso com muito interesse, porque como eu sou candidato a deputado federal, eu espero lá na Câmara, chegando lá, ajudar na direção que você definir aqui para nós como sendo prioritário. O que você acha que seria um ponto mais importante para ser alterado? É até difícil falar só da cultura, porque a gente tem tanta coisa, você falando aí das escolas, o trabalho que foi feito, porque hoje, assim, eu vejo... A minha resposta vai chegar lá, mas é que eu vejo... A gente teve aqui histórias trágicas relacionadas a crianças, aqui e agora, péssimas assim, a gente fica até muito... É difícil você pensar isso acontecendo com alguém da nossa família. Mas eu acho que o futuro dessas crianças hoje, desde você ter... Ela ter três refeições, no mínimo, podia, uma escola segura, uma escola de qualidade, com professores felizes, bem pagos, dedicados. Essa construção da primeira infância aqui, que também chegou ao desmonte até das universidades, nesses últimos tempos, essa é uma trilha que tem que ser olhada por todo mundo, sabe? Então, estou falando aqui como da cultura, porque isso é cultura, isso é você. Isso é você alimentar essa expectativa, essa tranquilidade, essa paz que a pessoa vai ter de ter saúde, de ter bons mestres, de ter boas disciplinas, durante essa boa parte da vida. Eu, como da cultura, gostaria muito que o currículo das escolas voltasse a enxergar as artes, a música, da forma importante como elas são. Acho que a gente tirar do currículo, como hoje, sabe? Eu vi a minha própria filha que hoje está cursando Belas Artes, quando foi tirado o aprofundamento de artes na escola onde ela estava, ela foi um choque. Tinha aprofundamento de matemática, de ciência, de tudo. Ah, mas artes não vai ter. Ela, no segundo, terceiro ano, primeiro ano, eu falei, gente, por quê? Arte e cultura não é só arte e cultura, é trabalho, é emprego, é uma cadeia produtiva tão linda, tão sensível. Então, eu gostaria muito, falando do meu setor, que teatro, dança, música, tivesse um olhar, não só, não é para ocupar só uma grade, é uma possibilidade de formação profissional e humana, sabe? Que a gente deixou de dar atenção, eu acho. Eu, isso você fala, me emociona, porque eu sou filho de uma professora de música, minha mãe era pianista e foi professora primária e naquela época os grupos escolares tinham aula de música, fazia parte do currículo, escolas públicas, veja bem, então eu tive aula de música quando criança, com seis, sete, oito, nove anos de idade no grupo escolar. Minha mãe dava aula, eu estudava num grupo e ela dava aula em outro grupo, mas fazia parte do currículo, porque isso tem a ver com a construção dos valores essenciais da civilização. essa coisa da arte não é uma coisa supérflua, não é uma coisa que, ah, quando tiver tempo eu vou fazer isso, não, ela faz parte da nossa vida e ela tem que ser tratada, exatamente o que você falou, ela tem que ser tratada como prioridade, assim como a educação. Mas, Fernanda, fiquei muito feliz de conversar com você. Obrigada. saber que você está bem, trabalhando, produzindo, levando a cultura brasileira, mineira, para o mundo inteiro. Espero que você continue e que esses 30 anos sejam só uma comemoração das muitas que nós vamos fazer do Pato Fui e da sua carreira. Obrigada. Espero que a gente se encontre outras vezes. Nossos encontros sempre foram muito felizes, a gente realizou muita coisa junto. E vamos fazer mais, se Deus quiser. E conto com a sua atenção para todos esses pontos que a gente discutiu aqui. Terá sempre, querida. Muito obrigado. E vocês que nos acompanharam, fico muito feliz, quase caiu aqui o microfone, fico muito feliz de ter tido a companhia de vocês até agora. Muito obrigado e até o nosso próximo Voz Ativa.